Mesmo sem uma programação oficial acontecendo na cidade, o Carnaval chegou e, com ele, as responsabilidades de curtir o evento longe de aglomerações e cercado de cuidados. Em suas redes sociais, o MPRJ lança posts que reforçam a importância da conscientização durante os dias de evento. São mensagens como máscara e álcool gel, adereços que não podem faltar no Carnaval e, para um Carnaval nota 10 em harmonia, não coloque seu bloco na rua. Acompanhe!